1, 2, 3 Ai, cansei Por que que não tem um tutorial no YouTube, né? De como perder 20 quilos em 10 segundos Ai, vai colocar um agacho Ai, tô distensão Ai, que raiva Peraí, tinha uma brilhante ideia Sabe o que que eu vou fazer? Eu e a Loura, que não é mais Loura Que agora tá morena, que era Loura e tá morena Eu vou ligar pra ela, que a gente não tá brigada mais Ela não quer o avão, nem eu vou ir, ela é sarata Eu vou pedir ela pra me ensinar exercício Pra malhar os glúteos Ai, que lindo Loura, venha cá Bem rapidinho Pra te falar num negocinho Cláudio, eu vou mais tarde O que é já fale Assim eu posso me precaver Se for daquele traste Por favor, nem fale Não quero me aborrecer Eu não vou falar dele Fica tranquila, boba Na verdade, é que eu tô me achando fofa Sabia que eu queria Uma dieta boa E um treino maromba Pra ficar gostosa Caldete, não skate Estou indo Ai agora Vou te passar um treino Que vai ficar doida Prepara o seu glúte Não é conversa fiada Você vai ser a nova gata marombada Vai, é a última, Cláudia A última Ai, eu tô aguentando Pronto, pronto, pronto Já acabou, já acabou Tá doendo as cadeiras e tudo É, tá doendo, mas agora chegou a hora do pagamento 150 na aula Sim Mas você não era minha amiga Amizade, Cláudia, amizade Negócios à parte Desse jeito eu vou ter que manhar uma vez por ano Tchau Tchau Tchau